são as coisas mais importantes para você entender cobertura de brancos e que sabendo isso daqui entendendo isso daqui e aplicando isso daqui eu tenho certeza que você não vai ter mais problema com cobertura de brancos eu sei que cobertura de brancos é um assunto muito falado e que muitas pessoas têm bastante dificuldade então olha só a primeira coisa é o que eu chamo de equalização de matiz que equalização de matiz felipe o que a gente precisa entender é que o cabelo branco ele precisa ter uma equalização ou seja ele precisa ter uma combinação de quantidade das matizes quais matizes principalmente as matizes primárias as matizes as cores primárias então o que a gente precisa ter para cobrir um branco é uma equalização bacana entre as três cores primárias que são amarelo vermelho e azul quando a gente tem esse triângulo de cores aqui né a gente monta a cor a gente faz a fórmula de cor que contém essas três cores primárias a gente vai ter uma boa cobertura de brancos e por que que eu falo isso porque existe uma grande diferença por exemplo que muita gente fala em fundo de clareamento né fundo de clareamento que é o que é o residual de cor que fica quando a gente clareia o cabelo quando a gente clareia o cabelo então a gente percebe que tem um residual de cor ali que fica que pode ser um amarelado um alaranjado enfim geralmente são cores quentes só que o que ninguém fala é do fundo de escurecimento e o que que é esse fundo de escurecimento é o que a gente precisa para escurecer o cabelo porque clarear é uma coisa clarear a gente está lidando com a retirada de pigmentos naturais do fio e quando a gente vai escurecer a gente está adicionando o pigmento artificial nesse cabelo então o fundo de escurecimento é o que a gente mais usa na cobertura de brancos e ele é muito simples o que a gente precisa entender que para a gente escurecer o cabelo a gente não necessariamente precisa colocar o fundo de clareamento correspondente àquela altura de tom que a gente vai fazer o que a gente precisa é ter um fundo de escurecimento que é o que é é quantidades quantidades mínimas de cada uma das cores primárias